Jesus sabe o que é isto aqui, Ele sabe porque Ele esteve aqui, Ele padeceu neste mundo sofrendo a morte e morte de cruz, Ele sabe o que é isto aqui, mas Ele disse que eu e você temos que estarmos decididos, decididos a enfrentar este deserto, a enfrentar o sistema, porque se nós formos perseverantes, decisivos, nós vamos chegar no final, vamos chegar na Canaã Celestial, Ele vai limpar de nossos olhos toda a lágrima, e ali não haverá mais clamor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais perseguição, não haverá mais oposição, nós estaremos para sempre com o Senhor. Para uma rápida meditação, diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 11, 23 ao 27. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista, o que? A recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firmado, como vendo o invisível. Que palavra linda, né? Maravilhosa. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos, e orem dizendo assim, meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, e é infalível, e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra, fala neste momento ao meu coração. Amém. Eu quero meditar com vocês, é claro que se nós formos falar sobre a vida, a história de Moisés, nós vamos ficar horas e horas, falando da história de Moisés, e fazendo aplicações para a nossa vida nos dias de hoje. Mas eu quero falar de forma bem resumida, de algumas decisões de Moisés. Diga comigo, algumas decisões de Moisés. Por que que nós estamos falando de Moisés? Estamos lembrando de Moisés. O escritor aos hebreus lembrou de Moisés. E o nome de Moisés se encontra na galeria dos heróis da fé. Porque Moisés teve uma história e deixou um legado. E ele teve decisões que fez dele o homem que ele foi. O grande Moisés foi um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Se não o maior vulto do Antigo Testamento. Moisés foi o grande legislador hebreu. Moisés é uma das mais respeitadas figuras da Bíblia Sagrada. Ele se tornou notável por vários motivos. Um dos quais foi a capacidade de tomar grandes decisões. Meus amados, quando Deus nos criou, Deus nos criou com a capacidade de tomar decisões. E ele nos deu o livre arbítrio para escolhermos o caminho da nossa vida. Muito embora ele nos apontou o caminho, dizendo, Este é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele mostrou o caminho, ele apontou o caminho. E quando falamos no caminho, nós temos de lembrar de João 14,6. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é o caminho. Agora, quem decide trilhar neste caminho, sou eu, é você. Naquela época, Moisés, ele teve de tomar decisões. E ele tomou decisões. Que fez dele, fez com que o nome dele esteja na galeria dos heróis da fé. A primeira decisão, grande decisão, tomada por Moisés. Foi a decisão de não aceitar a sucessão do trono de Faraó. Ele toma a decisão de não aceitar a sucessão do trono de Faraó. Ora, se ele toma a decisão de não aceitar a sucessão do trono de Faraó. Significa dizer que ele podia ter tomado a decisão de aceitar a sucessão do trono de Faraó. Meus amados, não foi uma decisão fácil. A natureza adâmica, que todos nós herdamos, é muito sensível a ofertas promissoras. E a oferta que estava diante de Moisés, era uma oferta promissora. Ele podia ter aceitado ser filho da filha de Faraó. E herdar toda a riqueza do Egito. E ser o futuro Faraó. Mas para isto ele precisava desprezar seus princípios. Pois ele era hebreu. Moisés teve a oportunidade de entrar na escala de sucessão da casa real egípcia. E poderia vir a ser o próximo Faraó. Um homem poderoso. Porém, Moisés tomou a decisão de recusar a proposta e a oportunidade que estava diante dele, de ser o futuro Faraó. Ele tomou a decisão porque ele amava o seu povo. Ele tomou a decisão porque ele amava a Deus. E ele preferiu seguir os propósitos de Deus para a sua vida. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus! Aleluia! De certa maneira, meus irmãos, está diante de nós, as propostas que o mundo oferece. E as propostas que Deus oferece. Agora, quem escolhe somos nós. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, o que adianta ganhar o mundo inteiro perdendo a sua própria alma? O que adianta ganhar a fama? O que adianta ganhar muito dinheiro? O que adianta ter o gozo do pecado? Gozar de tudo aquilo que o pecado, que o sistema mundanizado oferece? Se, tomando esta decisão, você estará perdendo a sua salvação? Jesus perguntou, o que daria ao homem em troca da sua alma? Quando você aceita Jesus Cristo como seu salvador, quando você decide não aceitar as propostas que o mundo oferece, para servir a Deus, você está recusando o gozo, a alegria que o pecado oferece, por um curto espaço de tempo, pelo gozo da salvação eterna, por toda a eternidade. Então, veja bem que a natureza adâmica também estava no íntimo de Moisés, ele também havia herdado a natureza adâmica como todos nós, e a natureza adâmica, repito, ela é sensível às ofertas promissoras. A natureza adâmica vem do pecado original. A nossa carne, ela gosta do gozo, do prazer que o pecado oferece. Então, quando nós tomamos a decisão de abandonar o sistema mundanizado para servir a Deus, foi a decisão que Moisés tomou, de abandonar as regalias do Egito, o gozo do Egito, a riqueza do Egito, porque ele tinha algo melhor, ele tinha o propósito de Deus na sua vida, ele preferiu sofrer o vitupério de Cristo, a escolher as regalias do Egito. Então, Moisés, ele decidiu recusar a sucessão do trono de Faraó. O que adiantaria Moisés ser o futuro Faraó, com todas as regalias do Egito, longe de Deus, afastado de Deus? Ele disse, não, eu prefiro sofrer com o povo hebreu, mas eu não abro mão do propósito de Deus na minha vida. Eu não abro mão do propósito de Deus na minha vida. Aleluia! Ora, se Moisés, ele tomou a decisão de recusar a sucessão do trono de Faraó, agora viria a segunda decisão. Moisés, ele tinha de tomar a decisão de enfrentar Faraó. E ele toma a decisão de enfrentar Faraó. Os Faraós eram temidos por sua autoridade e frequentemente eram tidos por deuses para o seu povo. Eles eram considerados deus do povo. Eram temidos porque eram homens autoritários. Ninguém ousava levantar a voz contra um Faraó. O Império Egito, ou o Império Egípcio, era poderoso e altamente respeitados pelos povos vizinhos. Os Faraós se consideravam donos da vida e da morte dos cidadãos egípcios. Então, pensa bem, Moisés tendo de tomar a decisão de enfrentar Faraó. Ao decidir enfrentar Faraó, Moisés demonstrou extraordinária coragem e profunda confiança em Deus e submissão à palavra de Deus. Moisés sabia do risco que ele estava correndo. Ele sabia que ao tomar a decisão de enfrentar Faraó, ele estaria correndo risco e risco de morte. Mas ao tomar essa decisão, ele estava demonstrando coragem e profunda confiança em Deus e submissão à sua palavra. Ou seja, ele sabia que Faraó podia fazer alguma coisa contra a vida dele. Mas tinha de ter a permissão de Deus. Porque o seu Deus é maior que Faraó. O seu Deus é maior que Faraó. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós tomamos a decisão de enfrentar o sistema, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador e decidimos a ser cristãos, pessoas de princípios, nós sabemos que corremos risco porque estamos enfrentando um sistema chamado sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. Se nós estamos enfrentando esse sistema, estamos correndo risco. Risco de preconceito. Risco de sofrer oposição. Risco de sofrer perseguição. Prisão e até a morte. Quando os discípulos tomaram a decisão de ter Jesus como seu mestre. E quando Jesus começa a organizar a grande comissão, Jesus alertou os discípulos dizendo, olha, vocês tomaram a decisão e esse alerta é para todos nós. Vocês tomaram a decisão de me servir, de me seguir, de ser meu discípulo? Pois eu vos digo que o sistema vai perseguir vocês. O sistema vai lançar alguns de vocês na prisão. E alguns de vocês serão até mortos pelo sistema. Que sistema é esse? O sistema mundanizado, mundanizado, governado e chefiado por Satanás que se levanta contra tudo que é de Deus. Então, Jesus falou, vocês vão sofrer perseguições. Mas aí, Jesus disse, o que perseverar até o fim será salvo. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor aquele que perseverar até o fim será salvo. Moisés decidiu enfrentar Faraó. Nós também estamos decididos a enfrentar o sistema. Estamos decididos a enfrentar Satanás. E Pedro disse, olha, cuidado, o vosso adversário Satanás anda ao vosso derredor abramando como leão buscando a quem possa tragar ao qual resiste firme na fé. Então, seja firme, seja firme, firme na fé, firme, firme na fé. Aleluia! Glória a Deus! Mas em terceiro lugar, Moisés, ele tomou a decisão de aceitar a chamada a chamada divina para liderar o povo de Israel através do deserto. Quando Deus chamou Moisés, Moisés se prontificou a liderar o povo de Deus através do deserto. certamente, certamente, meus irmãos, a mãe de Moisés injetou em sua mente a ideia de que ele poderia ser um grande homem de Deus. Depois da fracassada tentativa de libertar Israel por mãos humanas e sua fuga para Midian, Moisés teve, ou seja, ele deve ter perdido a esperança de ser o libertador de Israel. Porque você se lembra que quando Moisés, ainda moço, aos 40 anos de idade, lá no Egito, ele percebe que os egípcios estavam afrontando os hebreus e ele pega um moço afrontando um moço egípcio afrontando um hebreu ele pega aquele moço e destrói aquele moço pensando que ele podia libertar Israel do Egito através da força bruta. Mas acontece que quando ele toma aquela decisão aquilo estava fora do plano de Deus ele teve que fugir dali para Midian e talvez ele perdeu a esperança de ser o homem que fosse libertar Israel do Egito que Deus fosse usar para esta grande obra mas depois de 40 anos depois de 40 anos Deus chama Moisés como se estivesse dizendo Moisés quando você pensou que podia há 40 anos atrás você não podia quando você pensou que era você não era quando você pensou que podia fazer alguma coisa você não podia mas agora eu estou te chamando aos 80 anos de idade e Moisés então ele se levanta para atender ao que Deus dissera então veja bem que aos 80 anos de idade Deus aparece para ele Moisés e e convoca Moisés dizendo há 40 anos atrás não era a hora não era o momento mas o momento é agora Moisés Moisés agora com 80 anos talvez ele pensasse assim se quando eu era mais jovem eu tinha 40 anos de idade não era o momento eu não pude fazer isto e agora com 80 anos mas é agora que Deus está chamando para esta obra específica é agora depois de apresentar suas escusas para Deus com toda a humildade Moisés tomou a decisão de comandar o povo e o fez com grande brilhantismo conduzindo aquele povo através do deserto ele sabia que a caminhada através do deserto seria árdua ele teria de enfrentar inimigos após inimigos nações inimigas após nações inimigas mas ele sabia que podia correr esse risco porque quem estava enviando ele é o Deus Todo Poderoso Aleluia Glórias ao nome do Senhor Ele se prontificou a enfrentar o deserto conduzindo aquele povo meus irmãos quando Deus tira Israel do Egito Deus tira com a promessa de colocar aquele povo em Canaã o Egito significa hoje para nós o mundo o sistema nós saímos de um sistema mundanizado é o Egito para servir a Deus e o nosso intuito é a salvação é a Canaã celestial agora para chegar a Canaã celestial tem uma trajetória essa trajetória é através do deserto nós estamos atravessando um deserto e não pensa que é fácil porque não é fácil assim como Israel na travessia do deserto enfrentou problemas enfrentou o mar vermelho o Jordão em cheia falta de água falta de alimento e Deus ia suprindo gradativamente da mesma forma nós estamos caminhando e nesta trajetória através desse deserto a vida não é fácil nós temos problemas nós temos crises nós temos doenças tudo isso é consequência do pecado original então teremos problemas sim vamos ter problemas atravessando esse deserto e Jesus falou sobre isso dizendo no mundo tereis aflições mas ele disse tem de bom ânimo eu venci Jesus sabe o que é isto aqui ele sabe porque ele esteve aqui ele padeceu neste mundo sofrendo a morte e morte de cruz ele sabe o que é isso aqui mas ele disse que eu e você temos que estarmos decididos decididos a enfrentar esse deserto a enfrentar o sistema porque se nós formos perseverantes decisivos nós vamos chegar no final vamos chegar na canaã celestial ele vai limpar de nossos olhos toda a lágrima e ali não haverá mais clamor não haverá mais morte não haverá mais sofrimento não haverá mais perseguição não haverá mais oposição nós estaremos para sempre com o senhor nós tomamos a decisão de caminhar através do deserto e a gente caminha na contramão do mundo quem está com Cristo quem está com Deus quem tomou a decisão de servir a Deus caminha na contramão do mundo por isso Jesus falou o mundo o sistema não vai entender vocês vocês não serão compreendidos pelo mundo ou seja pelo sistema vocês serão afrontados pelo sistema por isso é preciso ter é preciso estar determinado a ir até o fim aleluia glórias a outra decisão tomada por Moisés que eu fico maravilhado foi quando ele tomou a decisão de interceder pelo povo ele intercedeu a Deus pelos seus liderados não foi fácil conduzir aquele povo até o ponto que Moisés conduziu depois Deus recolheu Moisés e o Josué atravessou o Jordão venceu Jericó e foi com o povo até o final mas não foi fácil para Moisés embora Moisés fosse conhecido como um homem manso e um líder equilibrado ele enfrentou sérias dificuldades com o povo durante a jornada através do deserto ele ficou nervoso algumas vezes houve momento em que o povo desejou tramar a própria morte de Moisés e o regresso coletivo para o Egito quando vinha as dificuldades a falta da água a falta do pão a dificuldade no deserto o povo culpava Moisés e houve e houve uma época que o povo até tramou a morte de Moisés e o regresso para o Egito houve momentos em que o povo desejou regressar para o Egito tornando a escravidão o povo o povo murmurou contra Deus falou contra Deus um dia Deus declarou a Moisés que estava disposto a eliminar aquele povo dizendo Moisés eu vou eliminar esse povo eu vou conservar você como semente e através de você eu faço uma nova nação e cumpro o meu propósito aí Moisés falou Deus faça isso por favor Moisés começa a interceder pelo povo ele começa a orar pelo povo a pedir a suplicar pelo povo e Deus estava satisfeito com a atitude e decisão de Moisés Moisés disse Senhor se for para destruir esse povo matar esse povo mata a mim mas deixa esse povo ir e conquistar a terra que o Senhor jurou que daria então veja as decisões de Moisés isto agradou a Deus Deus gosta de pessoas assim pessoas decisivas o amor que Moisés tinha pelo povo que ele estava liderando era um amor sacrificial a igreja de Jesus Cristo hoje instalada nesta terra necessita de líderes como Moisés líderes capazes de tomar decisões mesmo decisões sacrificiais em benefício e o bem-estar do crescimento vitorioso do reino de Deus nesta terra Deus Deus precisa de homens como Moisés de mulheres como Moisés portanto meus amados irmãos sejamos nós eu e você sejamos fortes nesta jornada nesta caminhada nesta trajetória sejamos fortes como Moisés sejamos valentes como Moisés sejamos corajosos como Moisés sejamos decisivos como Moisés sejamos determinados como Moisés sejamos destemidos como Moisés vamos enfrentar o deserto vamos enfrentar faraó vamos enfrentar o sistema vamos enfrentar o diabo vamos enfrentar as crises vamos enfrentar o sofrimento vamos enfrentar mas vamos chegar lá em nome de Jesus olha para encerrar vemos que tudo isto foi pela fé o escritor aos hebreus ele está dizendo aqui que foi pela fé foi pela fé pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de faraó tudo foi pela fé a fé é uma grande arma contra o medo a fé dos pais de Moisés o livrou da morte olha o versículo 23 pela fé Moisés já nascido foi escondido três meses por seus pais então veja que a fé é uma arma contra o medo a fé dos pais de Moisés o livrou da morte para que depois já adulto o próprio Moisés pudesse usar da mesma fé e enfrentar o faraó sem medo da fúria de faraó mas permanecendo firme como vendo o invisível é o que o texto está dizendo aleluia olha para encerrar quando você medita nesses versículos de hebreus 11 do 23 ao 27 podemos ver três pontos importantes quando nós estamos cheios de fé de fé diga comigo três pontos importantes quando estamos cheios de que de fé Moisés estava cheio desta fé primeiro ponto importante a fé nos leva em um andar ousado ousado que corre riscos eu vou repetir a fé nos leva em um andar ousado que corre riscos quem via Moisés tomando as decisões que ele tomou dizia Moisés está maluco esse homem não tem medo esse homem perdeu juízo esse homem perdeu a noção das coisas mas não é que a fé nos leva a um patamar ousado que corre riscos quando nós decidimos enfrentar o diabo através da fé no invisível nós sabemos que corremos risco de sofrer represália de satanás mas nós sabemos que a fé nos faz vencer todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quando você numa sala de aula por exemplo na empresa onde você trabalha você se declara seguidor de Cristo e as vezes você é o único da classe ou o único daquela empresa do setor onde você trabalha você sabe que esta fé está te levando a um andar que corre riscos porque você está correndo o risco de ser difamado de ser perseguido de ser discriminado de ser afrontado é assim agora em segundo lugar a fé nos faz tomar decisões sem deixar o medo falar mais alto vou repetir a fé nos faz tomar decisões sem deixar o medo falar mais alto aleluia eu tomei a decisão de seguir de seguir Jesus não me interessa o resto ser seguidor de Jesus Cristo não me interessa o que possa me acontecer tomei a decisão de ser um pregador do evangelho não me interessa o que possa me acontecer eu sei em quem tenho crido eu sei em quem tenho crido eu sei em quem tenho crido e em terceiro lugar a fé nos faz focar naquele que é invisível digam comigo a fé nos faz focar naquele que é invisível aí a gente fala está passando luta tripulação dificuldade Deus está comigo alguém olha assim diz está ficando maluco se Deus estivesse com ele não estaria passando pelo problema que está passando a fé nos faz focar naquele que é invisível aleluia glória glórias ao nome de Jesus você não está vendo mas eu estou vendo eu vejo pela fé quem tomou a decisão de servir a Deus não anda por vista anda por fé e fé diz o escritor aos hebreus é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem que Deus abençoe que Deus abençoe compartilhe essa forte mensagem da palavra de Deus para que muitas vidas sejam salvas e libertas e edificadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus Deus abençoe a todos e a todos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe